Música Já chegava a meia-noite Paulesilas na prisão Sua fé cheia de soites Mas não tinham esquecido O valor da comunhão Eles abrem o minário da vitória Cantam hinos ao Senhor Deus envia uma orquestra Reanima aquela festa E liberta o pregador Senta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Vai ser poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes, as algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro Que um filho Todo mundo está doido Sem saber o que será Paulo prega nos escombros Todo mundo está atônito Vendo Deus se revelar Quando se prendia um crente É somente pra testar Se a corrente é bem forte Vamos ver com quantos hinos Ela vai se arrebentar Senta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Vai ser poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes, as algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro De um filho Veja agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Vai ser poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes, as algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro Hoje ele viu Deus choro Aleluia Treme terra Treme céu Canta a igreja Rasga o véu Treme terra Agora treme céu Canta a igreja Rasga o véu Rasga o véu Senta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir Vai ter poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes, as algemas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro de um fim O choro está estudiando Aleluia